Minha rapaziada do CHQO, eu venho agora conversar com você, mas não como aluno do CHQO. Amanhã nós vamos começar e vocês que não nos conhecem, vocês vão ver o padrão de qualidade que nós temos no curso. Mas eu venho conversar com você como pai, você que tem filho, que vai fazer o concurso da Ex-Pesex, o concurso da ESA, o concurso para especialista de aeronáutica, você que mora em Brasília, pode acreditar rapaziada, traz o filho de vocês para o curso de graus, vocês não irão se arrepender, todos vocês, fica uma semana, apenas uma semana, manda o filho de vocês conhecerem a nossa equipe e eu vou garantir para vocês que no final do ano nós vamos ter um índice de aprovação tão grande, da mesma forma que nós fazemos com o pessoal do CHQO, nós vamos fazer também com o pessoal da ESA, o pessoal que faz o concurso da Ex-Pesex. Então se você tem filho que está prestando esse concurso, está no ensino médio, está no segundo ano do ensino médio, traz para a gente, bota para estudar com a gente, vai lá, se você for aqui militar de Brasília, nós estamos dando 20% de desconto para você que já está fazendo o CHQO, isso é só para os militares que estão fazendo o CHQO com a gente, né? E nós estamos também fazendo o seguinte, e para você que está na internet? Galera, para você que está na internet é R$ 89,00. E eu ainda vou dar o material didático, é um material que foi feito, um convênio com a FTD. Então não tem igual no mercado. Então eu falo para você, como pai, como pai, coloca o filho de vocês, escolhe bem aonde você vai fazer o preparatório para ser garoto. Você que está morando em Manaus, né? Que a gente sabe que a educação é meio deficiente em Manaus. Ah, mas meu filho está no colégio militar. Cara, isso não quer dizer nada. Vamos fazer um padrão bacana para o seu filho ser aprovado na engenharia, para ser aprovado na medicina, aonde ele quiser. E no conforto da sua casa, eu vou entrar com a minha equipe e eu preciso só que os filhos de vocês estudem. Só isso. E eu vou entrar com a equipe bacana para fazer um trabalho espetacular para vocês. Garanto para vocês, vocês não irão se arrepender. Eu falei com o pai hoje. Eu quero é no final do ano vocês estarem comemorando com a família de vocês. O sucesso do filho de vocês. Porque o nosso papel aqui é mudar gerações. E se vocês me ajudarem, nós vamos trabalhar juntos para que a gente possa mudar. A aprovação de vocês no CHQO e a aprovação do filho de vocês na SPSEX, na ESA ou na faculdade que ele quiser fazer. Tá legal? Então tá aí a... A aprovação do filho de vocês na SPSEX, 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 na SPSEX.